Brity, não! Brity, não! 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 Ah, Brity, Brity! Para, Cardi Kenny, vocês não vão me impedir! Não se joga, pelo amor de Deus, que eu troquei um idiota, o porcelanato só! Ô, boy, isso é muito injusto comigo! Cardi, que eu tô há cinco temporadas, Michael, tentando achar o amor da minha vida, sua baila! Mano, o que eu já peguei de homem nessa cinco temporadas, eu teria que assistir tudo pra relembrar! Iranha! Iranha! Brity, permanece que o ângulo tá perfeito! Brity, você vai fazer isso por causa de homem, menina! Não vale a pena! Não vale a pena mesmo que tá tudo despenado aqui de tanto que eu já peguei! Eu vou curar! Não, 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 Brity! Não, Brity, não faz isso! Desce daí! Você tem que se valorizar primeiro, mulher! Ela tá mais desvalorizada que o real! Não adianta! Olha só, se o Wilson não te quer, não tem problema! Você vai achar alguém que queira! Ai, Brávio! Isso é uma indireza pra mim, não é? Tenho certeza! Tô descendo aí pra gente conversar! Eu só não vou apurar! Cardufrar, viu? Até agora tu me conectiu! Ah, não, mãe! Se a Brity viu, se não acasalarem, a gente vai perder um dinheirão nisso, né? Ele não faz isso, não! Eu vou ter que... Eu vou ter que resolver essa situação! Eu já sei o que eu vou fazer! O que você vai fazer? Eu vou resolver esse problema! Mas não vou falar agora não, porque eu quero manter o mistério pra o pessoal não sair da TV! Entendi! Porque, na verdade, eu vou lá resolver esse negócio! Porque se Maomé não vai à montanha, é porque lá não tem mototáxi, mas aqui tem! Reboladinha, essas minas são feras, mas que maravilha, que tá bom a besta! Chamou as amigas, chamou as colegas, fumou o combate! Hoje não tem entrego na Reboladinha, essas minas são feras, mas que maravilha, que tá bom a besta! Cês tão feras? Tá, amor! Que bom que cês tão feras! Quer dizer que vocês tão vendo o sofrimento dos outros e não tem simpatia! É empatia que se diz, amor! Não, no caso dela foi simpatia mesmo, que a gente teve que botar o santo virado da cabeça pra baixo, Sonara que me ajudou, que eu não coloco ela em cima, e o santo... Se tem labirinjete, hein? Se tem labirinjete! Tá aberta! Pinha! Ah, eu não vou fazer... Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar que sou louco de saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar que sou louco de miel Meu pedacinho do céu Agora a oitava Eu não vou negar Acabou? Você? Acabou o teu filho de Francisco? Acabou Que isso, Vilso? As andorinhas voltaram E eu também voltei Você me perdoa, meu amor? Ai, claro que eu te perdoo, amor Tom, eu comprei pra você esse buquê de fru Mas, Vilso, e seu filho, gente? Oi? É Teu filho? Oi? Como é que é isso? Cunhadinha, eu vou assumir todas as responsabilidades dessa criança Mas, meu amor, meu coração é de brite Ai, que lindo! Eu vou até voltar a fazer o sapatinho Eu sei que vou fazer um rosa e um azul Aí a criança mesmo decide o que vai querer Maravilhoso, livre, né? Liberdade